As pessoas ligadas à farmacodura procuram fixar-se em locais muito, muito importantes. Em zona de montanha, com uma natureza muito pura, sem estar contaminada, em que geralmente há água, há uma boa exposição solar, as pessoas procuram ter uma boa exposição solar, estar em contato com uma natureza pura, procuram que haja, portanto, bosques, procuram que haja água, procuram utilizar a agricultura num contato direto com a terra, dentro do espírito da sustentabilidade, reutilizando os resíduos, reequilibrando todos os espaços verdes, reconvertendo e valorizando os recursos naturais, respeitando a natureza, e era desta forma que eles conseguiam resolver e ultrapassar situações difíceis, como estudantes, em grandes meios económicos, então, entre eles a viver em conjunto, a criar dinâmicas em conjunto, conseguiam construir coisas muito bonitas, de forma muito económica, com meios muito simples, conseguiam fazer grandes dinâmicas, desenvolver bons projetos, olha, arruma tudo, manda tudo para canto, e o Paulo começa uma coisa de novo. Viemos a se ver de Volga, visitar a Quinta da Mila, onde o nosso amigo Henrique Basto, projetou uma horta em Mandala. Vinha todos os dias para aqui, limpando, depois encontrei o Sr. Zé, que percebeu o que é que eu queria, e, portanto, limpou isto com todo o cuidadinho, para não estragarmos o que cá estava, e eu ajudei, passámos aí assim o inverno, em que não tivemos mesmo frio, que era cortar, limpar, empilhar, e depois começávamos a ver tudo o que havia aqui por baixo. E todos os dias tínhamos surpresas lindas, porque desde encontrar árvores lindíssimas, sítios lindíssimos, plantas que estavam só à espera de tomar um bocadinho mais de ar, etc., era assim, todos os dias, uma surpresa nova. Com a ajuda de alguns voluntários, preparamos o terreno, e hoje vamos fazer a cerimónia com um preparado biodinâmico que nos vai ajudar a plantar as plantas. No seu devido lugar, a terra. Um preparado biodinâmico que vai dar energia às raízes. Agora, leite, vaca, churume de ortiga, churume de ortiga. Portanto, é, foi uma infusão de ortiga na água. Agora, borra de café, borras de café, bosta de bovino, argila, carvão vegetal em pó, terra do local onde vai receber as plantas. Aqui é o recipiente onde vamos fazer a mistura dos preparados. Claro, o que vamos fazer aqui. Estou com a ajuda dos dedos e das mãos, vou tentar agitar o mais possível. A mantida bem misturada. Com toda a ação patológica do solo, é transmitida para a terra que vamos introduzir na planta. É o salvo principal do homem. Com toda ação patologia do solo, é transmitida. Mas tem água? Tchau, tchau. A junção das matérias. Ou seja, nós tentamos cultivar num determinado espaço o máximo de variedades, mas que essas variedades, que essas espécies são compatíveis em termos de energia positivamente, de forma que cada planta dá o máximo de contributo à sua planta vizinha. Associadamente também inserimos muitas flores combustíveis, mas que também, independentemente do benefício que vem dar como corpo, como energia, como equilíbrio alimentar, também é uma forma de nós regularmos uma grande série de pratos, ou seja, uma grande parte das doenças e pragas, jogando com elas no meio das culturas, jogando com elas por uma questão de cor, por uma questão de aroma, para atrair ou afastar estes ou aquele inseto de acordo com o objetivo traçado. Nos assolos aqui, essencialmente, são um cunho argilosos e xistosos, ou seja, vai do 500 ao 508, portanto, são 8 preparados. Cada preparado tem uma especificidade e cada especificidade dá um contributo à natureza, à agricultura, aos solos, às plantas, a nível da raiz, a nível da copa das plantas, a nível da fertilização do solo, a nível da criação e da melhoria da estrutura do solo, e da aceleração, e de uma boa fermentação e de uma boa composição que se efetua a nível das colheres de compostagem. Também tem que acontecer, não tem piada. A ansiedade tem coração que não dá para descrever, já ganha palavras que não dão para dizer, maneira como pensar do mar a bolar. Amar e ser amado e respeitar tambem. Asta-me e singa com rainha pa' mi. Sou pa' mi. Sou pa' mi. Asta-me e singa com rainha pa' mi. Sou. Sou. Asta-me e singa com rainha pa' mi. Sou pa' mi. Sou pa' mi. Asta-me e singa com rainha pa' mi. Sou. 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 Então, a água, por natureza, se não está muito bem, se apresenta algum sinal de deficiência ou de poluição ou de degradação, temos de começar a criar algo para que ela venha a ficar no seu estado ideal, mas por meios naturais, por vias naturais, desde a utilização de areia, de pedra, utilizando também, utilizando a terra e utilizando as plantas. Em termos de vegetação, em termos de circulação, em termos de a fazer circular um espaço, de forma que esse aspecto negativo seja sanado, seja banido. E dessa forma nós podemos, nós comunidade, nós humanos, em permacultura podemos ter uma qualidade de vida, podemos ter os ecossistemas equilibrados, de forma a que essas negatividades não sejam modificadas, nem na terra, nem na água, nem na natureza, nem nos seres humanos.